Meu Deus, meu Deus, corrupção vai ficar pra trás, vai ficar pra trás, não vai votar jamais, não Por isso eu vou votar, do servo do meu senhor Irmão Maciel, Irmão Maciel, pra vereador, Irmão Maciel, Irmão Maciel, pra vereador Irmão Maciel, 3 e 1, 2, 3, vote no irmão, vote no irmão, vote no irmão, é 3 e 1, 2, 3 Por melhores condições do serviço público